Agora ele é a cabeça da igreja, o corpo é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em que tudo tenha preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Agora ouça, ouça com atenção, enquanto prosseguimos, o quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso como Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos, do pecado da incredulidade. Ele é a cabeça, as primícias da ressurreição. Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? Observem. Então, o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja, a noiva. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição, e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh, que coisa. É parte do mistério de Deus. Como Deus revelou aqui, ressuscitou. Ele o ressuscitou pela palavra. De modo que ele revela a sua igreja. E aí está ressuscitando pela mesma palavra. É parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, o corpo deve segui-la de volta ao Éden. A noiva sendo o corpo do noivo. Deve seguir a noiva, porque isso é a cabeça. Daí é a cabeça revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. Enquanto você está fecundado da mesma palavra, qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Que coisa, não seria maravilhoso? Somente pense. O corpo, portanto, não pode reconhecer. Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer. Nenhuma outra liderança. Mas a palavra não será a palavra. Amém. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra. Uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres, tudo mais, são absolutamente estercos. Há uma só liderança. que é Cristo. O corpo somente reconhece. Uma coisa, a palavra. E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando há milhares na fita. E nós temos o ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome. dado debaixo do céu diz-se a palavra pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo, você logo toma o nome de um credo. Então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja, exatamente como o ensinamento deles, e ele ver a mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali. Deus vivendo entre o seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então você pode reconhecer uma liderança em Roma. nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma. Eu não vou para o céu quando morrer. Eu não vou para o céu A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. E aqui ele está hoje em sua palavra manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, senhor. Não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo. Cristo é a palavra. Amém.